Que o WhatsApp é uma ferramenta importante de trabalho, você já sabe. Afinal, o aplicativo está instalado em 99% dos celulares brasileiros. No entanto, ele é o campeão de fraudes e golpes virtuais. De clonagem de número a envio de links fraudulentos, passando por envio de boletos com código de barras alterados. Eu sou Rafael Cordeiro, Head de Operações aqui na VCX, e no vídeo de hoje vamos explorar as fraudes mais comuns no WhatsApp e entender como a sua empresa pode evitá-los. Nos últimos anos, os golpes via aplicativo de mensagens têm ficado cada vez mais complexos e muitas vezes difíceis de identificar. Desde pedidos de dinheiro até adulteração de software, as fraudes causam grandes problemas para o usuário. Vamos entender como funcionam os cybercrimes mais comuns no aplicativo e depois explicar como se proteger e o que fazer caso isso ocorra com você. Sequestro de conta de WhatsApp ou roubo. Essa prática é chamada também de ransomware e costuma ser o primeiro passo para um golpe mais complexo na tentativa de quebrar uma rotina de segurança digital. A partir do roubo de dados de uma conta, criminosos criam um perfil idêntico e passam a abordar amigos e familiares da vítima, frequentemente pedindo transferências de grandes quantias de dinheiro. Em posse de outro aparelho, os golpistas contatam pessoas próximas à vítima e solicitam que seja enviado um código que é recebido por SMS. Com o código é possível fazer a ativação do WhatsApp, o que permite que se passem pela vítima de roubo de dados. Pedidos de dinheiro por familiares e amigos. Este é um dos golpes mais comuns e ocorre por meio da engenharia social. A partir do sequestro de dados, é criado um perfil igual ao da vítima que é usado para abordar pessoas próximas. Os pedidos de dinheiro ocorrem por mensagens de texto mimetizando a forma de falar da pessoa que estaria pedindo e até mesmo com mensagens de áudio que imitam a voz de quem teve o perfil clonado. Com alguma história sobre estar precisando de dinheiro para pagar algo ou alguém, os criminosos tentam convencer amigos e familiares da vítima a transferir valores via Pix. Adulteração de software. A adulteração de softwares é uma das práticas mais perigosas e permite que os criminosos monitoram tudo o que é digitado no aparelho, transferindo arquivos da galeria de fotos para outros dispositivos e que tenham acesso remoto ao celular da vítima. Ele ocorre da seguinte forma. A partir da alteração de aplicativos já instalados ou de desenvolvimento de novos, ocorre o monitoramento em tempo real do aparelho, o que favorece o roubo de dados, senhas, contas em sites e aplicativos, entre outros. Os softwares são instalados no aparelho pelo próprio usuário e alguns dos que estão mais em alta são novas versões do WhatsApp que permitem novas funcionalidades e são baixados fora da loja oficial, que é a Play Store ou a Apple Store. Perfis e contas falsas de empresas. Conhecida como phishing, essa prática consiste em se passar por uma empresa nas redes sociais com o objetivo de obter informações pessoais das vítimas. São criadas perfis e contas falsas de grandes empresas, órgãos governamentais, marketplaces, entre outros, e a abordagem acontece no WhatsApp, buscando fazer com que a pessoa transfira dados pessoais, valores via Pix ou pagamento de boletos bancários. Fraudes como as citadas anteriormente estão cada vez mais comuns, mas existem alguns procedimentos que podem ser adotados pelas empresas para garantir maior proteção aos dados. Atitudes preventivas podem ser tomadas internamente, visando manter a segurança e a reputação da organização, evitando problemas futuros. Algumas medidas, como a verificação em duas etapas, já contribuem para manter a conta de WhatsApp ainda mais segura. Esse é um mecanismo disponibilizado pelo próprio aplicativo, que pode ser habilitado nas configurações e que adiciona uma camada extra de proteção para sua segurança. A partir de um código de seis dígitos, é possível confirmar a identidade do usuário e ter acesso à sua conta. É importante manter esse código seguro, evitando que pessoas externas tenham conhecimento da sua senha. Outra dica é ativar o acesso via biometria. Além de utilizar uma conta de e-mail, pode ser dos de e-mail, a gratuita, exclusiva para ativar os aparelhos com uma senha robusta e que tenha todos os dados da empresa, permitindo a recuperação dos dados o mais rápido possível. Existem sites que contribuem para ajudar a gerar senhas ainda mais fortes, como é o caso do LastPass, utilizando caracteres diversos, letras maiúsculas e letras minúsculas, pontuações, entre outros. Além disso, é importante baixar aplicativos apenas nas lojas oficiais para Android ou iOS e também reforçar a segurança dos seus dados. Essas são algumas das ações preventivas que ajudam a reduzir as chances da empresa de ser vítima de fraude no WhatsApp. E se a sua empresa vier a ser vítima de fraude no WhatsApp? O que fazer para reverter a situação? Caso a organização tenha um número clonado e utilizado para golpes no aplicativo, o primeiro passo é registrar um boletim de ocorrência e começar a tomar as medidas necessárias para minimizar os impactos. As operadoras de telefonia podem ser acionadas para queimar o aparelho a partir de contato com a central de atendimento. Lembrando que a VILV é o 10315 de qualquer telefone fixo, a Claro, você pode discar 1052 de qualquer telefone fixo ou número móvel, Claro. Já a TIM é o 1056 de qualquer telefone fixo ou asterístico 144 a partir de um telefone móvel da TIM. Em caso de perda ou roubo dos dados, qualquer pessoa pode fazer esse contato bloqueando e suspendendo a linha. Para isso, é necessário ter o número do e-mail do aparelho. Essa é uma responsabilidade da operadora, mesmo que o aparelho não tenha sido adquirido diretamente com ela. É importante também comunicar os seus clientes e parceiros, reforçando que a empresa não é responsável por mensagem que estejam sendo enviadas, eventuais boletos de cobrança ou qualquer outro tipo de comunicação. Infelizmente, os casos de fraude no WhatsApp estão cada vez mais comuns. Mas, a partir de ações preventivas simples, é possível aumentar a segurança dos dados da sua empresa e reduzir os impactos em caso de um golpe. Para saber mais sobre esse assunto, conheça nosso material sobre políticas de uso de celulares corporativos e entenda a importância de utilizar o celular da empresa de forma responsável. O link está aqui na descrição do vídeo para download gratuito. Para seguir acompanhando nossos conteúdos sobre Telecom e TI, não esqueça, se inscreve aqui no canal, ative as notificações e não esqueça de deixar o seu like. Até a próxima!